Bem-vindos de volta a Vão Jogar, Fanon Fatos XII. Estamos aqui em Rabanastre. Depois dos eventos do último vídeo, algumas sidequests já avançaram. E essa aqui vai chegar ao fim da Kitim. Eu estive esperando pela sua vinda. Eu me decidi. Entre o caminho da minha irmã e outro de a minha própria invenção, eu finalmente escolhi. Eu não acho que eu poderia ter feito a minha decisão sem sua ajuda. Eu agradeço a você. Não vou ficar mais aqui sentada. Quando nos encontrarmos a próxima vez, seja lá onde for, diga olá. Certo? É que dependendo do que você respondeu para ela, quantos pontos você acumulou, na verdade, ela vai estar em algum lugar diferente e vai te dar uma recompensa diferente. Cada resposta você ganha ou perde pontos com ela. E eu fui no caminho de maximizar os pontos. Então, vamos para o salão do clã. Fazer duas coisas. Uma, ela está aqui. Se você conseguiu o máximo de pontos possível. Eu decidi ficar aqui no clã. Eu sei que eu não tenho muita habilidade no caminho da batalha, mas com prática eu acredito que eu posso me tornar uma grande, uma verdadeira guerreira. Assim como ela é minha irmã. Ou sim, eu tenho um presente para você. Para agradecer por ter escutado meus problemas. Aqui está. Leve. Platinum Sword. Que é uma espada muito boa, hein? 70 poderes de ataque. Nada mal. Agora, fala com o Mo'Blan. Como está a caçada? Se derrotou o Venus Karr. Impressionante. Disculpa. A guilda da platina quer te dar isso. E agradecimento por nos dar o mais singular exemplo de uma platina das camas do Venus Karr. 1.100 guia. Vai ter uma caçada nova. Peraí, deixa eu ler isso aqui. Meu pequeno, precioso Carrot fugiu. Selvagem como o dia que ela brotou. Frizo Widgets. Quem virá e escutar o meu conto de preocupação e dor? Vamos lá. Mesma coisa. Vou mostrar onde o peticionário pode ser encontrado. Chamamos o mais vil das viz. Ah, não é isso aqui. Também. Dialogo que ele sempre fala. Eu me preocupei com isso. Você vai caçar o Carrot? Deixe-me juntar a você. Ao contrário de uma lâmina, um guerreiro deve lutar para mantê-la afiada. Se você entrar em contato por essa caçada, eu vou te encontrar lá. Maravilha. Agora, temos várias caçadas novas regulares. Então, vamos para o Sand Sea. Eu acho que é mais rápido eu voltar para o bazar. E lá eu pego o Mooglin. Eu estou voltando para o bazar, né? É, sim. Esse caminho mesmo. E lá eu pego o Mooglin. Eu vou pegar já todas as caçadas. Mas, no curto prazo, nos próximos vídeos, eu vou cumprir só duas. Tem uma que eu poderia ir atrás, mas é complicadinha. Tem uma caçada de elite pendente, que também não é simples. Eu preciso de um guerreiro, mas aqueles da minha vila não podem ajudar. Para alguém que sente a amizade apropriada com as florestas. Eu quero alguém que tenha uma afinidade com as florestas. Beleza. Próximo. Mind Flyer. O guerreiro dos Garifes são fortes e bravos. Corajosos. Mas algumas criaturas estão além de nossa capacidade. Estamos encarando tal criatura. Venha nos ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Blood Wing. Essa fera matou o meu parceiro e eu quero vingança. O único problema é que eu não vou conseguir enfrentá-lo. É aqui que você entra. Atomos. O Colossal Slaven está solta nas montanhas. Eles dizem que o Arzestor Arcadiano fez ele crescer, criou ele de alguma maneira. Mas esse é o problema seu. Ok. Problem. Eu ouvi dizer que uma criatura demoníaca agora fez casa em Nabro's Deadlands. Por favor, Nabrádia era uma vez uma minha casa. Não posso suportar que seja profanada. Braeg. A entrega mais importante do ano e algumas feras escolheram a minha caravana para atacar. Mate essa coisa e pegue de volta os meus produtos. Beleza. Agora eu vou atrás de uma dessas caçadas. Antes de seguir com a história. Vamos para o Portão Sul. Aí no próximo vídeo eu vou seguir um pouquinho com a história. Não, nos próximos três eu vou seguir com a história. Acho que no segundo. Depois desse. Vai ter o próximo. Aí depois desse. Aí vamos para outra caçada. Vamos para... Bosque de Golmor. Selva de Golmor. Ah, não era aqui que eu queria vir. Ah, mas vamos que eu sou um... Andar um pouco. Eu devia ter ido para a Vila Eruity. Eu não quero gastar outro... Cristal. Então... Outro teleporte. A pedra de teleporte. É, a gente enfrenta os caras. E vamos lá. Depois eu passo no cristal para recuperar a HP MP. E eu vou inclusive salvar. Aí... A peticionária... Deixa eu ver se eu lembro daqui. De cabeça. É, eu sei. Ela está nessa área. E... Esta daqui. Nera. Você veio por causa do aviso que eu coloquei. Então... Você quer que eu te conte sobre o Vorpal Bunny? Obrigada. Então eu vou começar. O Vorpal Bunny... É um... É um pesadelo que apareceu... Uma vez, sete anos atrás. A cauda desse coelho... É um componente vital para fazer uma... Um pó da visão. Um incenso que dizem que preenche a mente daqueles que respiram... O iná-lo com ilusões. Para uma... É... Fabricante de... Poções de Viera. A preparação da visão... Do pó da visão. É um... Rito de passagem. Um que... Ao... Ao já... Já cumpriu. É... Passou rápido... Eu... Acabei passando sem querer. Experiência e habilidade que ela tinha. Mas o Vorpal Bunny a iludiu... É... É... Ela evita a captura. É muito rápido. Mas... Para uma... Aqui, eu estava passando no avião. Mas por uma... É... Perna... Por causa de uma perna ruim. É... Não fosse por isso, ela seria uma... Salve Maker agora. Eles... Me repreenderiam por... Procurar sem... Ajuda. Mas a tensão entre... Os guardiões da floresta... E as... É... Criadoras de poções... É... De antigamente... Me deixou um pouco a escolha. Então... Me volto a você. Mas fale... É... Não fale... Sobre isso com ninguém. Se os anciões... Souberem da petição... Eles... Podem... É... Adivinhar o meu envolvimento. Ok. É costume... Escoltar... Para uma escolta da... É... Dos guardiões da floresta... Para acompanhar... Uma... Salve Maker... Em sua caçada... Pelo Dreamware... Mas... Alja... Não pôde... Pedir... Ajuda de uma... Guardiã da floresta... É... Não agora... Serão sete anos... Antes que ela... Tivesse assistido novamente... Ela deve esperar tanto... Encontre o Vorpal Bunny... E ela... Não precisará fazer isso... É... Está em algum lugar na... Floresta de... Golmor... Na selva de Golmor... Eu vou esperar... Seu retorno na entrada da vila... Ok... Certo... Aí... Comecei a falar sobre isso... E depois parei... É... Não é tão simples... Vai ter uma área com inimigos... Diferentes... E mais fortes... Então... Não vou simplesmente... Fazer um corte... E... Ir para a tela... Onde o... Inimigo está... É uma coisa um pouquinho mais complicada... E a... O inimigo não é tão difícil... Aliás... Várias caçadas... Que temos... Por aqui... É... O chefe em si... Não é tão forte assim... Mas... O caminho até ele... É complicado... E esse aqui é um desses casos... Não é tão complicado... E... Especialmente... Não é tão longo... Quanto outros... Outras caçadas... Que eu vou... Deixar de fazer... Por agora... Bom... Até que apareçam os inimigos... Mais... Complicados... Eu vou ficar com esse grupo aqui não... 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 Peraí... 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 É... Deixa eu ver... Esse aqui é o melhor caminho... Então, vamos. Aí tem inimigos já conhecidos. Fracos, inclusive. Bora. Tem mais um. E... Tem o... O time titular está com as melhorias da última batalha, mas... Eu não renovei, porque... Eu não vou chegar no chefe com isso. Nem preciso tanto assim. Na verdade, eu vou tentar encarar os inimigos mais fortes que vamos encontrar com esse grupo mesmo. Vai ficar certo. Está bem mais forte do que no meu teste. Então, talvez eles tenham uma chance. Se não enfrentar todos, uma parte talvez. Beleza, peraí. Deixa eu ver se eu estou na rota certa. Sim, estou. Tem... Temos baús. High drops. Noção. Nada de muito interessante. É... Precisamos chegar aqui. Aí, acho que já vindo nessa parte sul, já teremos os inimigos mais fortes. Mas eu estou indo para o caminho errado. Certo. Ainda não. Ainda... Amigos fracos. Que já enfrentamos antes. É ruim que... Esse grupo aqui não está conseguindo matar com golpe só. Eles estão com equipamentos mais fracos também. Greater Marlboro. Acho que esse aqui já é... Quer entrar na parte dos complicados ou não? Ah, não. O Marlboro difícil que enfrentamos em Garmisette Waterway é o Marlboro King. Não, o Marlboro. Muito menos o... Não, o Greater Marlboro nem o Marlboro normal. Esses inimigos aí na frente. Esses caras são brutos. Vamos ver se vocês dão conta. O Ruim que são dois de uma vez. Vamos lá. Ouch. Não, eles não vão lá. Então, já vou começar a substituir. Espero que eu consiga tirar sem matar. Ok, aí chegou mais um. Deixa eu matar esse cara aqui primeiro. Deixa a Penelo morrer, se for o caso. Eu quero... Queria tirar ela sem morrer. Sem matar. Aí já foi. Bom, então já deu pra ver que a coisa... O Baroque aqui é bem embaixo. Mas pra esse grupo aqui não vai se preocupar. Ok, aí só deixa eu ressuscitar... Os caras... Beleza. E aí vamos seguir... Pra cá, né? Sim. Ok. Tive que jogar isso aqui de novo. Porque a estratégia inicial não deu muito certo. Então algumas coisas podem estar diferentes do que vocês estavam vendo antes. O HP dos personagens e tudo mais. Então vamos lá. Vamos avançar nesse lugar. Enfrentar inimigos. Uma coisa que eu esqueci de refazer. Colocar o game de Shikura. O baixo vai... É... Pagar caro por isso. Só recolocar isso aqui. É o baixo não. O van. O alto suficiente... Pra até o... Usar a cura. Maravilha. Agora vamos lá. O inimigo costuma aparecer por aqui. Só que ele costuma fugir das batalhas. O que é um pouquinho chato. Mas tem solução isso. Uma solução... Complicada. Mas melhor do que nada. Eu vou... Na verdade... Deixar... A Ashi... Usando... Berserk. Né? Eu vou com o Bunny. Pegou. Beleza. Agora... Se prepara que o cara bate forte. Ouch. Que paulada, hein? Bom... Então por isso... Eu não vou atacar com a Ashi. Eu vou... Usar ela pra... Curar. E usar a Bubble. Ouch. É a cura. Não é nada. A Ashi levou uma paulada. Usa a Bubble em você. Primeiro eu deixo me livrar desse cor. O... E se for paulada, ele vai ficar fugindo. E se você usar a Berserk, ele vai... Parar de fugir. E agora está... Vulnerável. O problema é que ele está... É... Extremamente forte. A paulada dele... Tá pra brincadeira, não. Ok. Baixe. Usa a Bubble em você. Agora vamos tentar... Manter... A batalha longe dos outros inimigos. Eu não quero envolver mais ninguém. Tem um Corvindo. Se ele me atacar, eu vou... Matar ele. Isso. Vem... Vem onde está Ashi. Está com... Aparcepe. Mura. Ele não é difícil, mas... A circunstância... Ao redor dele... Torna a coisa um pouquinho mais complicado. Tirando isso, ele não tem nenhum grande golpe... Que vai te arrebentar. Não fica... Acho que ele não fica tão apelão assim. Porque ele tá quase morrendo Deve ficar um pouquinho mais forte Mas nada de muito relevante Tá quase morrendo O Protect dele acabou Fica de olho no Persec Persec não é pra sempre Uma hora vai acabar Mas ele morreu antes Maravilha Rabbit Tail É o seguinte Aqui tem um Rare Game Que você precisa fazer uma corrente de 21 Pode parecer difícil com inimigos De diferentes tipos Core e Hellhound Não são do mesmo tipo Mas quando você mata todos os inimigos Dessa área Começam a surgir espectros Aí dá pra fazer uma corrente fácil com eles Aí você faz uma corrente de 21 E o cara aparece Mas eu vou deixar isso pra quando Essas batalhas ficarem mais Tranquilas Ok Aí eu vou fazer um corte E voltar pra Eruj Ok Cheguei na vila de Eruj Vamos lá Eu precisei colocar isso Porque logo na entrada A Nera vai aparecer Não podia ter feito antes Eu pensei que já era agora Mas Você vem aqui Aí sim ela vai aparecer Você não precisa ir até onde Ela estava Ok Aqui está Fique quieto Não desejo Sofrer o escárnio Se nos virem falando Me siga A distância A distância é sempre melhor Com todo respeito Enfim Obrigada Com isso Alja Pode preparar O pó da visão O caminho oculto De Golmor Que você tomou Pra chegar na nossa vila Esse cheiro Você lembra? Luz na brisa Tão doce Esse é o Odor Do Pó de visão Enviar as Não tem efeito Mas Nubla a mente De outras raças Mantendo nossa vila Oculta do mundo Foi me dito Que alguém Caçou o Vorpalbani Foi você? Alja Não fique Brava Escute o que eu tenho a dizer Quanto tempo você estudou Com Hala? Ainda assim Você Continuou um aprendiz Porque Você não preparou O pó da visão Eu sei Que Quanto Você trabalhou Pra se tornar Uma salve maker Eu desejo Apenas ajudar Sua perna Eu sei disso também Chega Nera Foi um acidente Sem mais Você estava protegendo Uma salve maker Que se aventurou Em Golmor Não estava? Desde então Bickering Um vão Entre As guardiãs E as salve makers Enquanto elas deveriam estar Trabalhando Juntas Com o anciã Não é isso? Sim Eu fui ferida No dia Protegindo uma salve maker O caminho do guardião da floresta Foi fechado Para mim Para sempre Mas o que aconteceu Naquele dia Não mudou Eu não teria mudado Eu agi como eu deveria Agir Para proteger uma aprendiz Em sua caçada Eu cumpri meu dever Há horas Quando eu lamento Minha perda Mas a decisão De deixar Os guardiãs E me tornar Uma salve maker Foi minha Você deve ser claro Conta isso Não culpo ninguém Como você Do jeito que você Disser Apenas Use isso E prepare A pó da visão Você deve prometer Isso eu farei Nera Me desculpe Por ter Importunado você Com meus Nossos problemas Pela cauda Do DreamHare Você tem Meu agradecimento Beleza Ok caras Então Vou ficar por aqui No próximo vídeo Vamos seguir Com a história Do jogo Então Obrigado por assistir E até a próxima